O Hendrick tava fazendo sua live tranquilamente até que um garoto enviou um superchat pra ele falando Cara, por favor, fica com a minha irmã que ela quer se aposentar Só que ele falou com outras palavras, eu vou mostrar pra vocês E olha a cara do Hendrick que tava com o irmãozinho pequeno dele do lado Ele ficou completamente perdido e sem graça com o nome do cara que mandou E com o pedido que ele fez, falou que o irmãozinho dele tava lá, ficou sem graça demais Clica aqui no maisinho pra me seguir e acompanhar tudo sobre o mundo do futebol E se liga aí na mensagem que o cara mandou pro Hendrick O Hendrick, moleque humilde, gente boa demais, teve que passar por isso e olha a cara que ele ficou Apenas 16 centímetros mandou 4 reais Hendrick, minha irmã tem 18 anos e gostaria de se aposentar Poderia pôr obsequia uma seta lá e garantir nosso futuro Porra, eu vou... Olha aí, mano, a gente tem como não Ela tá no chão, é melhor deixar ela no chão Eu tô com a minha irmã aqui do lado, que eu te ajudo